Minuto de Misericórdia, Domingo Mês da Bíblia. Palavras de Santa Faustina. O Senhor respondeu-me que viria todos os dias à tarde e me indicaria os pontos da meditação para o dia seguinte, que versavam sempre sua dolorosa paixão. Dizia-me, reflete sobre o meu padecimento diante de Pilatos. E assim, sucessivamente, durante toda a semana, eu meditava sobre sua dolorosa paixão. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Jesus, eu confio em vós e desça sobre todos nós. A bênção do Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.